Olá pessoal, estamos aqui no nosso oitavo vídeo, a oitava aula, vamos falar de sensores de toque capacitivo. O ESP32 possui 10 sensores de toque em suas portas. Elas podem ser configuradas como TOSCH0 até TOSCH9. Vamos usar aqui o toque 0, o GPIO 04. E vamos ligar aqui um LED numa das portas como saída, a GPIO de número 23. Vamos dar uma olhada aqui no nosso pinout. Nós temos então aqui o D4, que é a GPIO 4, toque 0, ótimo. E vamos ligar o LED aqui na GPIO 23. Vamos configurar como saída. A primeira coisa que iremos fazer será verificar a sensibilidade aqui da nossa porta capacitiva. Vamos conectar o nosso ESP32 aqui no computador. Vamos abrir a interface gráfica Tony. A nossa ideia é Tony. Enquanto abrimos a nossa interface, vamos dar uma olhada aqui na referência rápida do ESP32. Eu já deixei aqui em sensor de toque capacitivo, toque capacitivo. Ele usa aqui uma classe TOUCHPAD dentro do módulo aqui MACHINE. Então vamos chamar através de FROM MACHINE IMPORT TOUCH PIN. Vamos lá, vamos fazer o código. Está aqui, já foi identificado, tem alguma coisa aqui rodando que eu já gravei, já testei. Então vamos lá. Primeira instrução, FROM MACHINE IMPORT TOUCH ADD E PIN, que nós vamos configurar a saída do LED, uma porta, um dos pinos como saída. Vamos também ter que usar uma temporização. Então vamos lá, FROM TIME IMPORT SLEEP. E agora vamos dar um nome à variável que vai receber aí os dados da nossa porta capacitiva. Vamos chamar de LEITURA. aí ele é do tipo TOUCHPAD, TOUCHPAD. E qual o pino que nós vamos estar usando no TOUCH? É o 4. Então, PIN 4. Vamos fazer aí uma rotina, um looping, um while, true. Irá ficar lendo. Nós vamos dar um outro nome aqui, vamos chamar de capacitivo, a variável. e vamos fazer a LEITURA através da nossa porta serial aqui. REACH. Opa. Vamos fazer um PRINT. PRINT. CAPACITIVO. Vamos dar um tempo aqui de LEITURA. SLIP. Um segundo. Ok? Então, eu já coloquei aqui um fio na nossa porta aqui, capacitiva. E vamos colocar para fazer a LEITURA. Vamos rodar e fazer a LEITURA aqui. Vamos ler no próprio SP32. Vamos carregar o código, subscrevendo. E ele está fazendo a LEITURA. Temos aí um valor em torno de 500, a LEITURA. Vou colocar aqui a mão. Veja que caiu em torno de 90, próximo de 100. Vou soltar. Já subiu novamente. Então, temos uma variação aí de 400, 70, até 90 ou 100. Esta é a porta configurada como capacitiva, o TOUCH 0, a nossa porta GPIO 4. E agora vamos fazer a montagem. Vamos montar para acender um LED. Então, vamos colocar o LED, que é o nosso negativo. Vou ligar um resistor aqui. Um terminal no nosso catodo, que é o negativo do LED. Vamos ligar em outra parte aqui. Vamos pegar um fio preto, ligar no GND, que é o segundo pino aqui de baixo para cima. GND. Vamos ligar ao resistor, o negativo. Vamos ligar o positivo, que é o anodo. Este positivo aqui, quem vai acionar é a saída 23, que é o último pino aqui do ESP32. Já fizemos, então, a nossa montagem. Ok? Agora vamos mudar a configuração para poder acionar aí o nosso LED. Vamos dar um stop. Primeira coisa, vamos criar uma variável para o LED. Então, LED, pin. Ele vai ser o pino 23 e ele vai ser configurado como uma saída, pinout. Ok? Vamos sumir com esse slip aqui, que nós não precisamos mais. Vamos colocar aqui um if. Se a nossa variável capacitivo for maior, que está variando em torno de 500, vamos colocar uns 400. Se for maior que 400, o nosso LED vai acender. LED on. E vamos dar um tempo. 0.1 segundos. 100 milissegundos. Se não, vamos colocar um else. Se não, o LED ficará apagado. LED off. Um slip. 0.1 segundos também. Vamos acertar melhor isso aqui. Vamos deixar o else aqui embaixo do if. E vamos deixar aqui as outras instruções alinhadas aqui. E vamos rodar e ver o que vai acontecer. Estamos tendo a leitura. 500. Vamos agora, então, verificar aqui. O LED está aceso. Vou até retirar a iluminação aqui. Vou deixar mais escuro. Para vocês poderem observar. O LED está aceso. Vamos agora acionar. O valor está em torno de 400. A hora que ele cai, o LED apaga. A hora que eu solto, ele aumenta o valor da sensibilidade. Está lendo em torno de, próximo de 500, acima de 400, o LED aceso. Encostei o dedo, ele apagou. Temos, então, um interruptor aqui de toque capacitivo. Sensível à capacitância. Está ok, pessoal? Bom, pessoal, era isso que tínhamos para este vídeo. Até o próximo. Até mais.